Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o tuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e hoje vamos falar de games, e por falar em games, a Struer Games, que é parceira aqui do 4 Coisas há mais de 5 anos, onde eu troco meus jogos, meus consoles, onde eu faço parcerias, a Struer Games tá fazendo um super rifão de consoles. Tem Playstation 5, tem Xbox novo, tem o Switch OLED, eles vão sortear esses 3 consoles em um rifão de 100 números apenas, 100 números apenas, muito fácil de ganhar. Então você dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui nos comentários, dá pra você entender melhor como funciona a promoção e participar do sorteio. Vai lá na Struer Games que assim eu confio. Deixa um comentário lá, vim pelo 4 Coisas, só pra eles verem que eu não tô podendo pra caramba. Vamos começar nossa história então, porque games e filmes, filmes e games. Sempre foi uma coisa complexa, né? Sempre foi uma coisa difícil. Geralmente eram games mal acabados, games feitos de última hora, games feitos só pra capitalizar com o sucesso do filme, e muitos desses games que eram feitos sobre os filmes tinham alguma relação com o filme. Em algumas vezes eles eram até prequels ou continuações ou se passavam ao mesmo tempo dos filmes quando não eram uma cópia do roteiro em videogame. Tem uns ótimos, tem outros nem tanto e vários péssimos. E ultimamente a gente tem visto isso com menos frequência. Games independentes, como os da série Arkham, por exemplo, não fazem nenhuma ligação com os filmes. É um Batman diferente, é um Batman criado exclusivamente pra videogames. E isso também nós temos aí, a série Injustice, entre outros. O recente Gotham Knights também não faz nenhuma referência ao cinema. Por outro lado, o cinema também não estava se utilizando muito de games. Na Marvel, apesar de a gente ter tido no início da Marvel, muitos games de Thor, de Capitão América, de Homem de Ferro, todos os primeiros filmes da Marvel Studios tiveram um game relacionado, mas depois isso aí caiu. Não fizeram mais, e quando sai um game da Marvel também é como o Homem-Aranha do Playstation. É completamente independente. A Warner tem essa empresa, que é a Warner Games, né, Warner Bros. Games, que reúne várias editoras de games. São quatro maiores, por exemplo, que são a Rocksteady, que faz a série Arkham e vai fazer o Esquadrão Suicida, Mata a Liga da Justiça, a WB Montreal, que fez Gotham Knights, a Avalanche, que tá fazendo Hogwarts Legacy, e a Netherrealm Studios, famosa pelo Mortal Kombat e pelo Injustice. E teve esse boato de que seria vendido. Quando a AT&T ainda controlava a Warner Bros., teve esse boato de que a WB Games ia ser vendida por 4 bilhões de dólares. Mas acabaram desistindo, acabou não rolando, e a WB Games continua sob o guarda-chuva agora da Warner Bros. Discovery. Bem, qual que é a notícia de hoje? Há rumores, estamos tendo informações de que James Gunn e o Peter Saffron, no seu planejamento de 10 anos, nesse planejamento interligado entre filme, televisão, streaming e animação, tudo sobre o mesmo guarda-chuva DCU, tudo contando uma história com crossovers, com personagens que se interrelacionam diretamente, que o plano de 10 anos da DC Studios também vai contar com games. Games serão produzidos, não sei por qual desses quatro grandes que eu falei pra vocês aqui, não sei quem vai ficar, ficaria responsável por produzir esses games, mas nós teremos também videogames interligando as histórias. Então vai ter um filme do Batman, e um jogo do Robin, e uma animação da Batgirl, e tudo isso estará interligado no mesmo conjunto. Os games serão uma oportunidade de criar crossovers, de estabelecer algumas histórias paralelas, e trazer alguns personagens que não teriam espaço no cinema, que não teriam espaço em filmes de grande orçamento. Como nós sabemos, há um direcionamento na Warner Bros. Discovery de apostar em grandes nomes, de nomes que tragam resultados imediatos, em nomes que tragam dinheiro certo pra empresa. Então os games seriam essa oportunidade de trabalhar esses personagens, essas histórias paralelas, dentro de um entendimento geral de um universo só, coeso. Não sei se isso significa também o cancelamento das séries que estão em desenvolvimento. Não sei se isso vai significar o fim da série Arkham, não sei se vai significar cancelamento de, sei lá, Gotham Knights 2, se tiver, ou se esse jogo da Liga da Justiça é morta pelo Esquadrão Suicida, não tem futuro nenhum. E se todas as franquias descem em Justine, isso tudo vai ser cancelado para criar agora só games que comuniquem diretamente com os filmes. Fazer tudo, tudo que foi lançado sobre DC vai se conectar ao DCU. Vai ser tudo parte do mesmo esforço de marketing. E mais do que isso, se serão bons jogos. Porque a gente tem como experiência própria, a gente sabe que às vezes um jogo quando é feito em obrigação de se comunicar ou de fazer referência a um filme raramente é um bom jogo. Na maioria das vezes é um caça-níquel, na maioria das vezes é um jogo que está lá só para fazer parte do kit de marketing do filme e que é feito como um primo pobre do filme. Não. Resta vez esses jogos serão bons. esses jogos terão uma conexão com os filmes e séries mas também serão jogos como vida própria que sobrevivem sem a expectativa de ser só uma ajuda um sei lá, um pilar do do marketing do filme. Então é uma coisa que precisa ser bem feita e bem gerenciada e tocada. E também fica sempre essa questão será que todos os outros games vão embora será que todos os games caem e fica só games DCU? Fora isso se tudo der certo se forem realmente jogos bem feitos e feitos com atenção e carinho tem tudo para ser muito maneiro porque você tem uma imersão completa na história. Você joga um prequel aqui, você vai para o filme você vai para a série e você fica entretido com aquele universo durante o ano inteiro que é a ideia dos caras que é deixar você o ano inteiro acompanhando essa história e sabendo que cada capítulo cada lançamento cada produtinho que eles colocam no mercado conta parte dessa história. Esse é o método Marvel e é esse método que a DC quer copiar para poder também ter um planejamento autossustentável de muitos anos com esses personagens. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.